MORENO NÃO VEZ Quando precisar, quando ele te xingar, eu te chamo de meu bem, quando ele te evitar. É, o cantor Moreno Novaes, topzinho, topzinho. Pessoal, é o seguinte, nós estamos saindo aqui de Alagoinha, na Bahia, estamos indo ali para a Feira do Santana, tudo na Bahia. Um abraço aí para a Bahia, mandar um abraço para a Virginia Lully, de Sete Lagos, e mandar um abraço também para a RDB Mix da Bahia de Araci. E quero mandar um abraço para a RDB Mix, não sei se é de São Paulo, mas o nosso AD Estúdio é de Araci. É isso aí, vou deixar o canal de todo mundo aí, Rony do Brega, deixar todo mundo aí, o pessoal que divulga o CD, tá? Pessoal, vamos parar para tirar fotos, né, para fazer aquele resumão, e bora lá, bora lá para a Feira de Santana, chegando lá nas conversas a mais. Opa, a música é do começo, obrigado, feliz Natal, feliz Ano Novo para todos do canal e familiares. Música Nem começar a falar, a sua cara tá entregando o que aconteceu, nem canso nem vou cansar, tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar. Música Quando ele te xingar, eu te chamo de meu bem, quando ele te evitar, você me liga e fala vem, que eu vou correndo te salvar, e se ele te fizer chorar. Música 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 Deixa que eu cuido, cuido de você, chora no meu colo bebê, com ele é de tristeza e comigo é de prazer, chora bebê. Música 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 Quando ele te xingar, eu te chamo de meu bem, quando ele te evitar, você me liga e fala vem, que eu vou correndo te salvar, e se ele te fizer chorar. Música 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 Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem, seu direct tá cheio também Mas me fala o nome de alguém Quem te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa Que não quis se aproveitar quando estava louca Que ao invés de te usar, te leva pra jantar Só pra conversar, só pra gente ficar Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente trança, só não me faça esperar Chama meu pipocas Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem, seu direct tá cheio também Mas me fala o nome de alguém Quem te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa Que não quis se aproveitar quando estava louca Que ao invés de te usar, te leva pra jantar Só pra conversar, só pra gente ficar Você é do tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente trança, só não me faça esperar Você é do tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente trança, só não me faça esperar Ai, 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 ai Alô, meus patrocinadores Aluminadores oficiais, Delce Romildo Sobre Design, Lohami Modas E lojas Moda Jeans Segure e puxe Alô, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Moreno, meu amor eternamente Moreno Novaes O top Segure e puxe Alô, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois? Sim, e depois? Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Moreno Novaes O top É isso aí, pessoal Chegamos aqui Já na Esqueira de Santana Um abraço a todos Ótimo Ótimo as festas aí Tamo junto aí Beleza? Juscelino, um abraço aí Tamo junto Abraço Fui